Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Você já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa eu não consigo Te esquecer Amor Será que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Amor Você já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei Eu sei que eu tô errado Amor Amor Deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão Que essa nova paixão Sem porquê Amor Amor